Isaías 41 verso 10 diz assim Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel O pior da vida nem sempre é passar por situações difíceis Pior do que isso é enfrentar as aflições da vida sozinhos, sem ter com quem contar A solidão potencializa os nossos problemas Uma vez que, às vezes, o fardo fica pesado demais para carregar sozinho A solidão da alma pode nos deixar no escuro, com medo e sem rumo